Olá, sou o Jorge Dias, consultor imobiliário da Remix Class 3, somamente em festa. Gestor de design numa empresa que trabalhava com design de luxo na área de imobiliário. Foi um desafio. Estava a trabalhar como gestor de design numa empresa internacional, fazer desenvolvimento e acompanhamento total do projeto, desenvolvimento das peças de operação imobiliária. E foi um desafio. Não tenho rotina. Todos os dias são diferentes. Todos os dias são diferentes, as necessidades são diferentes. Aquilo que as pessoas nos pedem, como cada um de nós, nós somos únicos, não é? Cada um de nós pede coisas diferentes. Então nós temos que atuar de forma diferente todos os dias. E isso para mim é uma das coisas mais aliciantes. É não ser tudo igual todos os dias. Fazer muita prospeção, estar atualizado, procurar negócios em tudo e não perder a oportunidade. de ser totalmente transparente e imobiliário. Que tenha objetivos pessoais. Obviamente que, mais do que nunca este ano, fui obrigado a definir objetivos pessoais. Porque precisava desafiar-me mesmo a sério. Mesmo a sério. E estou bastante feliz porque estou a conseguir cumprir estes objetivos pessoais. Faltam três meses para resolver um último objetivo a cumprir. Tenho que agradecer a quem está à minha volta, que tenho forçado para eu cumprir estes objetivos. E obviamente que estes objetivos terminam num retorno brutal que é dinheiro. Isto é, é uma condição que faz relação com aquilo que acontece nesta área. O meu desafio para mim era cumprir determinados objectivos da minha criação. E tratar bem os meus clientes. E o resultado disso é que tenho muito dinheiro que eu não estava com melhor. Que eu não imaginaria que poderia acontecer. Mas é uma consequência. Eu não trabalho para o dinheiro, eu trabalho para as pessoas. E o retorno é que é dinheiro. Resiliantes. Competitivas. Muito focadas. Muito focadas e muito assertivas. Pessoas que gostem de trabalhar com outras pessoas e que sintam que há ajuda lhes pode trazer alguma coisa de bom. Eu recomendo para quem se sente com estas características. Objetivo, focado, resiliente e acima de tudo com vontade de ajudar. Obrigada.